Comunicação à Irmandade sobre a volta de dois irmãos que foram anciãs da congregação cristã no Brasil, mas que eles se retiraram por conveniência própria. Isto demandaram dez anos deste fato ter ocorrido. Porém, num contato que houve necessidade de ser feito através dos irmãos que presidem, mais precisamente do nosso irmão Cláudio e da minha pessoa, por conta da necessidade que tínhamos de regularizar uma situação com respeito ao nome da congregação cristã no Brasil, que havia uma demanda de um processo movido por nós. E como isso aí estava parado, houve necessidade, então, de que nós tratássemos deste assunto, porque eles, através de um advogado, declararam não ter mais interesse neste nome, porque eles estavam usando o nome de congregação cristã no Brasil, estando separados. Porém, eles já haviam fundado uma outra igreja com outro nome, mas nós tínhamos necessidade de restabelecer o domínio do nome CCB, Congregação Cristã no Brasil. O que nós não conseguimos por processo que nós tínhamos. de modo que só estava nesta condição e nós, então, tivemos a necessidade, segundo preparado um encontro por um advogado, de estar junto com estes irmãos que representam a igreja que eles fundaram e que eles eram ansios aqui na Congregação do Brasil, Congregação Cristã no Brasil, para nós, então, fazermos um acordo e ficarmos com o domínio do nome da Congregação Cristã no Brasil, que já detemos há mais de 100 anos, mas que, até então, nós estávamos com este nome comprometido, porque nós não tínhamos o total domínio. Esta foi a finalidade deste encontro. Mas, neste encontro, irmãos, houve um encontro muito amistoso e houve, então, uma reconciliação, porque, de qualquer forma, são nossos irmãos. Esta reconciliação foi muito bem aceita, de forma incondicional, ou seja, o retorno deles como nossos irmãos na fé. Pediram perdão, foram perdoados, foram apresentados numa reunião de um grupo de anciãs aqui em São Paulo, que também houve esta mesma comunhão, de modo que este foi o movimento que foi feito, porém, não houve uma total compreensão de toda a massa de nossa querida Irmandade por conta daquilo que vem ocorrendo hoje. Nota-se que há uma grande inquietude no meio da Irmandade e pessoas também que aproveitam a oportunidade, irmãos, para terem terem argumentos e fazerem os seus pronunciamentos. Eu faço este pronunciamento hoje em defesa da obra de Deus, informando aos irmãos que nada mudou, a doutrina é a mesma, quem volta pedindo perdão é perdoado, como qualquer um de nós que nos reconciliamos com Deus todos os dias. Não houve nenhum comprometimento por conta do ministério com respeito a cargo e ministério para estes irmãos, apenas foram abraçados como nossos irmãos pelo perdão que Deus nos ensinou a dar, cujo perdão nós necessitamos constantemente. mas quero aqui deixar bem claro aqueles que gostam de ter oportunidade para comentarem de forma negativa contra as decisões do ministério que, em hipótese alguma, houve algum comprometimento do ministério em reposição daqueles que foram afastados ou do que se afastaram. Por quê? Porque o retorno de qualquer um que saiu do ministério não demanda a palavra de um servo de Deus, nem de dois, mas é, irmãos, de um conjunto dos anseios mais antigos que só fazem quando há consenso de todos. De modo que os oportunistas que estão fora e que agora pensam que uma oportunidade surgiu e que agora podem voltar livremente para exercer ministérios, não pense desta maneira. Se estão fora, quiserem voltar para reconciliar-se para a salvação, serão sempre bem recebidos. De nossa parte, não interessa o que fizeram, o que praticaram, não, porque isso Deus conhece. Juízo pertence ao juiz que é Deus. Perdão pertence a nós daquilo que está ao nosso alcance. Quanto a salvação pertence a Deus, mas não haja por parte de ninguém juízo de que agora o ministério abriu. Ninguém abriu nada, irmãos. Quem abre a entrada na graça é o Senhor Jesus, que é dele a graça. Nós apenas aceitamos o querer de Deus e, em hipótese alguma, colocamos o ministério em risco nem descrédito por decisão isolada. não, não houve decisão isolada, nem do irmão Cláudio e nem minha que estava presente. O que houve foi uma aceitação de reconciliação, recebendo esses irmãos no amor de Cristo, que é o nosso dever. Mas outra vez recomendamos àqueles que gostam de fazer crítica por aquilo que imaginam, saibam que, em hipótese alguma, foi feita alguma mudança no caráter da nossa fé e jamais também em permissão daquilo que desafina com o ministério e com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E reiteramos que volta de qualquer pessoa, qualquer que seja, com direito ao ministério, não está na decisão de um ou de dois, mas isso depende do ministério que sempre teve a capacidade de, na guia de Deus, analisar caso por caso. Temos inúmeras cartas, inúmeros casos de pessoas que se retiraram ou que foram extraídas do ministério por incompatibilidade com ele e que querem voltar, mas não foi dada a oportunidade. Por quê? Porque isso não depende de um só, depende do ministério dos ancianos mais antigos do Brasil. Eu fiz esse esclarecimento para que ninguém tome isto como uma negligência por parte do ministério dos mais antigos em São Paulo, em absoluto. Tudo feito com todo o cuidado e dentro dos preceitos que nós temos e do nosso estatuto também. Deus seja louvado. Amém! 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 Obrigado.